Hora de Viva Bárcia aqui no programa e hoje eu e a Lu temos um convidado de honra, né? Que honra, né? Carlos Leus, arquiteto super renomado aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil também, né, Carlos? O Carlos faz um trabalho incrível e a gente fez questão de convidá-lo para vir aqui, não é, Lu? Para conhecer a proposta e o propósito dessa loja. Tudo contigo, meu amigo. É verdade. Eu gostei bastante de conhecer a loja, a luta, a deficiência, em especial porque é o que eu procuro para os meus clientes. Eu gosto não só do produto, que tem que ser bom, tem que ser de qualidade, mas principalmente do comprometimento das pessoas que vão trabalhar junto comigo, com os meus clientes, para que a gente possa oferecer para o nosso cliente o melhor. Claro. Acho que o objetivo, quando a gente começa a desenvolver um trabalho, é sempre proporcionar a melhor experiência para o cliente. Sem dúvida. Não só na minha parte, que é a parte de desenvolver o projeto ou, enfim, criar a sensação que eles estão esperando, mas sim quando a gente começa a viabilizar todos esses sonhos. Até porque é um sonho, não é? Exato. Às vezes a pessoa separou uma grana para fazer aquele sonho. A casa é um sonho, não é? É o nosso refúgio. Todos os espaços que a gente projeta são o reflexo do sonho do nosso cliente. Independente de ser uma casa completa ou um ambiente pequeno, é o sonho que ele tem naquele momento. E eu acho que a gente tem que fazer esse sonho se tornar a melhor realidade. Claro. E essa é a diferença quando a gente encontra empresas comprometidas. Ou seja, nos ajudarem a criar isso da melhor maneira possível. É, e isso, sempre que eu converso com a Lu, vocês têm isso muito claro, não é? Como um propósito da empresa, não é, Lu? E a gente conversando semana passada em convidar algum profissional, eu disse para ela, não, eu acho que o Carlos Lemos é a pessoa certa para estar aqui conosco. Porque eu conheço o seu trabalho de muitos anos e eu sei o quanto tu coloca de amor e de dedicação em cada cliente. Não é que é o jeito da Lu, né? Que é de cuidar como se fosse dela, né? Eu percebi isso enquanto nós estávamos conversando, a Lu e a equipe estavam me mostrando a loja. O carinho, primeiro, eles têm o produto deles, né? Que é algo fundamental. Eu acho que a gente tem que gostar muito do que a gente faz. Eles gostam. E em segundo, é quando eles começaram a conversar sobre os detalhes da efetivação de um negócio, né? O que fica envolvido, o que é importante, como é que se controla, como é que se verifica, como é que se fiscaliza toda a realização desse trabalho. Eu acho que isso é comprometimento. Com certeza. Eu acho que faz parte do meu trabalho com os meus clientes e é tudo que eu espero de um parceiro. Não, e aqui a Viva Bart, você se preocupa também muito com o pós-venda, que também para eles é muito importante. Não é só um... é o primeiro que é o sonho, né? Claro. É aquilo que a gente estava falando. O sonho é uma coisa muito especial. A gente não pode brincar com o sonho de ninguém, né? Claro. Isso é o básico. Deveria ser o básico. E o pós-venda é aquilo que a gente quer garantir para ter aquele cliente para sempre. Com certeza. Para fidelizar o cliente. Porque assim, não é para fazer um negócio. A gente não está aqui para fazer uma venda de um negócio. A gente está aqui para auxiliar a tornar aquele espaço mais bonito, mais acolhedor, mais de cura, né? Que a gente tem um pouco... tem esse ver a gente da casa como espaço de cura, né? Porque na pandemia foi isso. As pessoas se voltaram para dentro de casa e tiveram que ficar curadas dentro daquele ambiente. Então, foi uma redescoberta, né? Que foi bem legal. E tu sabe, assim, que todos os trabalhos que eu conheço do Carlos têm isso, né, Carlos? Agora eu posso falar, assim, que o Carlos é um profissional incrível, além de ser uma pessoa maravilhosa. Que eu acho que tu tem essa sensibilidade de captar no teu cliente, com as pessoas que tu convivem. Conseguir, assim, despertar o melhor nelas. E não é todo mundo que é assim, né? Então, é muito gostoso essa convivência, porque quando tu chama um arquiteto e tu faz um ambiente para a tua casa, tu convive muito com o arquiteto, né? E eu acho que é muito importante tu ter uma pessoa como o Carlos do lado, porque eu sou suspeita para falar, porque eu adoro ele. Então, gente, aguardem, porque semana que vem o Carlos Lemos vai estar aqui conosco de novo, na Viva Bartsen, que é uma loja que cuida dos espaços como um espaço de cura, né? Vamos lá? Obrigada, viu? Obrigado, obrigada a vocês.